Olá pessoal, atualização aqui do meu laguinho do meu jardim, vocês podem notar aí que a flora está aumentando tem novas espécies aqui e vou mostrar a vocês uma combinação legal de lona branca, falta de filtro, bastante luz solar e tá aí, a famosa água verde, as microáguas suspensas, estou fazendo a festa no meu laguinho sem filtro fiz o pedido dos acessórios para fazer o lago, por enquanto que não chegou, tá aí as águas proliferando e com essa lona branca que eu coloquei, elas fizeram a festa, meus peixinhos estão adorando os camarão também, meus carbojos também fazendo a festa e só o visual que não fica muito atrativo né, mas a fauna está feliz, o tanque está transbordando de vida que um dia eu termino por isso, por enquanto eles estão aí na engorda, apesar do pânico do pessoal com a água verde ela é benéfica até certo ponto aos moradores do lago aquário hoje eu tenho trilha sonora, meu vizinho está curtindo um rap, então o áudio vai estar com trilha sonora e meu seixo está começando a chegar aos poucos, já vou por essas pedras, esses granitos para fora e vou gradativamente substituindo pelos seixos né, isso aí pessoal, fiz esse vídeo aqui só para vocês verem verem meu lago verde, mas já falam, a flora, quem não está gostando muito é a flora, que agora tem competição pelo oxigênio mas a fauna está feliz, porque as micro águas além de ser bastante nutritivas, até para os plânctons né, os alevinos e os crustáceos, que eu tenho bastante crustáceos aqui no lago, devem estar adorando essa famosa sopa de revilha mas vou deixar eles um pouco mais aí, nessa maternidade super alimentícia e daqui um dia eu instalo o filtro eu vou transportá-los para uma outra, estou vendo ali um ataque aos alevinos, não estou gostando nada daquilo ah não, era um mosquito, pensei que os guppi estavam atacando os alevinos, eu vou transportá-lo para outro tanque, vou fazer manutenção para tirar essas pedras, pôr talona e começar a aplicação dos seixos é isso aí irmãos, um abraço e aí e aí Obrigado.